Boa noite! Tudo bem? Estou aqui hoje de dentro do meu closet, mudando um pouquinho o cenário e conversar com vocês hoje sobre o meu cabelo. Muita gente pediu, gente, essa live, pessoal me perguntando, né, o que que eu tô fazendo no meu cabelo atualmente, e aí eu resolvi abrir um parênteses, falar menos de moda hoje, falar sobre o meu cabelo, para poder compartilhar algumas dicas, assim, porque, gente, vocês vão ver, não tem nada de demais, às vezes vêm esperando uma coisa, assim, muito diferente, mas não tem nada de mais. Mas, assim, eu vou passar para vocês o que eu venho fazendo, porque eu achei que o meu cabelo melhorou muito, eu vou colocar algumas fotos aqui hoje, até muito comprometedoras para vocês verem, de antigamente, para vocês verem a diferença que o meu cabelo fez. muito boa noite, gente, vamos chegando aí. Deixa eu ver o pessoal aqui do Face e do YouTube. Já estão aqui também. Boa noite! Vani Zizerman. Boa noite, beijos de Passa 4, Minas Gerais. Alessandra. Boa noite! Janine. Dani Bezerra. Sandra Coelho. Boa noite! Ai, gente, vamos lá. Deixa eu me apresentar? Apresentar, que faz tempo que eu não me apresento, né, gente? Eu sei que tem gente muito nova chegando por aqui, nesses últimos tempos, então é sempre bom relembrar as pessoas, né? Eu sou a Marina Gazola, fundadora do canal Seixique Cabe no Seu Bolso, e eu ajudo mulheres a estarem sempre bem vestidas para qualquer ocasião. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre o cabelo, gente, mas assim, de uma maneira geral, o cabelo, a maquiagem, os cuidados que a gente tem com o corpo, com a pele, tudo isso anda muito junto com o look que a gente escolhe, com as roupas que a gente aposta, com a maneira da gente se vestir. A gente pensa, nós, mulheres, a maioria das mulheres, pensa sempre, é no visual final. Você quer estar bonita, no fim das contas, não é isso? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o cabelo hoje. Muito, se tá muito frio aqui, Stefania tá perguntando, São João Del Rey, está congelando, difícil até de lavar o cabelo. Gente do céu, é mesmo? Tá, aqui tá muito frio, aqui dentro de casa, agora aqui eu tô quentinha, não tá frio, mas aqui também tá gelado. E uma das coisas é isso, Eu, normalmente, eu não gosto de secar o meu cabelo com o secador. De uns tempos pra cá, né? Porque eu sempre sequei sempre o cabelo, sempre fiz escova, tudo mais. Aí, de uns tempos pra cá, vou explicar pra vocês por que, eu parei de secar o cabelo com o secador. Só que agora, no inverno, gente, não tem como. Você fica, é até perigoso, né? Você fica com aquela cabeça gelada, né, naquele frio e não dá. Então, eu tô secando com o secador, assim, mais de qualquer jeito, sabe? Pra poder... Senão, não dá. Boa noite, sou de Pereiro, Ceará. É isso? Cosminha Nogueira. Olha, gente, onde é isso? Me fale. Aqui em Portugal, tá o maior calor. A Fátima tá falando aqui. Ai, gente. Gente, de todo canto por aqui, né? Graças a Deus sempre. Que bom. Bom, seguinte, gente. Primeira coisa. Vou falar aqui já, desde antemão, que eu não sou especialista, né? Não sou dematologista, etc. O que eu vou passar aqui hoje pra vocês, nada mais são que dicas, assim, muito básicas do que eu uso e o que faz sentido pra mim. Então, assim, o meu cabelo, gente, é um cabelo liso, é um cabelo, assim, muito fino, sempre foi. Eu nunca fiz progressiva, nunca fiz esse tipo de tratamento no meu cabelo. Então, é um cabelo liso natural. Pode ser que o que eu mostre aqui hoje, o que eu fale por aqui hoje, não vá fazer efeito pro seu cabelo. Às vezes, o seu cabelo é diferente do meu, né? Um cabelo mais grosso, um cabelo mais armado, um cabelo ondulado, um cabelo com química que não é a mesma química que o meu tem. Então, os produtos que eu vou mostrar pode ser que não funcione pro seu, que fique muito claro isso aqui hoje, tá, gente? O meu intuito é só, assim, ajudar mesmo e levar alguma coisa, assim, que fez bem pra mim, tá? E pode fazer bem pra você também. Obrigada, Leila. Deixa eu começar mostrando aqui, gente, uma foto, vocês não vão acreditar. Olha eu, hein? Essa foto, eu tava procurando aqui no meu rolo de câmera, essa foto eu tinha, hoje eu tenho 41, nessa foto eu tinha 25, se não me engano. Eu tinha 25 anos nessa foto. 25 ou 26. E olha só o meu cabelo como era. Eu sempre fiz muitas luzes, eu sempre gostei do cabelo muito claro. O meu cabelo nunca esteve tão escuro igual está hoje. e olha que ele não está escuro, né? Mas eu sempre usei o cabelo, assim, claríssimo, claríssimo. Até algumas, em alguns anos atrás, até mais claro do que está nessa foto, sabe? Então, assim, você lembra Ana Maria? A Ana Maria está aqui. A Ana Maria já me conhece de outros carnavais, né, Aninha? Até de, nossa, eu era até muito mais nova do que eu estou nessa foto aí. Mas olha só, gente, 25 anos, ai meu Deus do céu. Mas, enfim, nessa época eu tinha, eu fazia muitas luzes, eu fazia muita mesmo. E eu senti que com o passar do tempo, hoje eu tenho muito menos cabelo do que eu tinha antes. E é uma coisa assim, pelo menos pra mim, gente, as luzes sempre danificaram muito o meu cabelo. Por mais que, eu já passei por vários cabeleireiros, por mais que eles tivessem cuidado, né, que eram ótimos profissionais, são ótimos profissionais, mas como o meu cabelo é muito liso e muito fino, as luzes sempre danificaram muito. Então, como eu gostava de claríssimo, não tem milagre, né, gente? O cabelo ia quebrando e foi quebrando com o passar do tempo. Então, hoje assim, hoje eu estou tentando recuperar ele, mas teve uma época que eu estava com muito pouco cabelo, muito pouco mesmo, sabe? Aí o que eu fiz? Eu resolvi colocar um mega hair. Vocês lembram? Deve ter o quê? Um ano, mais ou menos, que eu tirei o mega. Eu estava com umas mechas, a gente colocava não tanto pra, nem tanto pra aumentar o comprimento, era mais pra aumentar o volume. Aí, ó, teve uma época que eu estava com o cabelo assim. Olha lá, isso daqui, gente, eu estava com o mega hair nessa época. Mas a gente colocava umas mechas aqui por baixo, assim, ó, pra ele dar volume. E as mechas que eu colocava eram mechas bem mais, bem mais claras, né? Então, eu estava fazendo bastante luzes, olha só a raiz do meu cabelo aí, como está mais clara. Estão vendo do que está hoje? E aí, eu colocava esse mega mais clarinho e pra poder dar essa sensação de volume e de mais claro o cabelo, né? Mas aí, o que que aconteceu? Alguém aqui já usou mega hair? Sabe me falar? Ah, me fale, o que que acontece? Tem vários tipos de mega hair, né? Esse que eu coloquei era um mega que eram... São mechas fininhas. Então, é colocado assim, mecha por mecha, dá um maior trabalho pra colocar. Aí, você tem que fazer manutenção de mês em mês, 40 em 40 dias. Então, assim, eu gostava do efeito, mas com o passar do tempo, mesmo a minha cabeleireira sendo super, assim, nossa, consciente, sabe? Super cuidadosa. O que que aconteceu? Começou a acontecer. Começou... Começavam a soltar aquelas mechas do mega hair e arrebentar o meu cabelo lá na raiz. Sabe? E aí, eu falei, falei pra ela, falei, nossa, acho que não vai dar. Ela falou, ela mesma falou pra mim na época, falou, não, Marina, vamos tirar, vamos deixar um tempo seu cabelo descansar, porque realmente tá ficando falha no couro cabeludo, né? Então, realmente não dá. E eu já tava cansada dando aquilo também, sabe, gente? Nossa, não tava dando. É uma peleja pra lavar o cabelo, pra secar, então, era um... Nossa! Dava muito trabalho, o cabelo não secava direito e incomodava, sabe? Pra quando você deitava, se incomodava. Não sei, né? Pode ser que alguém que use mega hair aí não tenha esses incômodos que eu tive. Mas... É... Aí, eu resolvi tirar. A Glaucia tá perguntando aqui se eu tenho cabelo branco, se eu pinto a raiz ou faz somente as mesmas. Eu não tenho cabelo branco, gente. Nunca vi nenhum cabelo branco, nenhum fio na minha cabeça. Mas isso dizem que é muito genético também, né? A minha mãe, a minha mãe hoje tem 65 anos, 64, eu acho, ou 63, agora eu não sei. A minha mãe não tem nenhum cabelo branco até hoje. Ela não tem. E o meu pai era a mesma coisa. Meu pai, com seus 60 e poucos anos, também não tinha quase nada de cabelo branco. Então, tomara que eu puxe, né? Porque realmente, até hoje, eu não tenho. Então, o que eu tô fazendo hoje? Aí, a gente tirou o mega, né? E aí, na época, eu falei, meu Deus, eu fiquei me sentindo pelada, gente. Sabe quando você tira? Porque era muito volume de cabelo que eu tinha no mega. e aí, eu cortei, quando eu tirei, cortei um pouco e falei, não, agora eu vou ficar sem. Mas no dia que a gente, nossa, até acostumar também, fiquei sentindo aquele cabelo ralinho, ralinho, ralinho. Aí, eu falei, bom, agora eu vou começar a cuidar do meu cabelo mesmo pra ele encher de novo, pra ficar saudável, pra crescer essa parte, né, que deu falha e tal. Aí, comecei a fazer o que eu estou fazendo hoje. Isso já tem, ah, já tem mais de ano que eu tirei o mega, gente. Deve ter um ano e pouco, eu acho, sabe? Aí, o que eu estou fazendo agora? Eu tenho um médico, gente, que cuida de mim há muitos e muitos anos da minha vida. Ele é um médico orto-molecular. E esses médicos orto-moleculares, o que eles fazem, na verdade? Falando muito por alto, tá, gente? Depois de um monte de exames que a gente faz, exames de sangue, etc., eles conseguem identificar o que falta no nosso organismo em matéria de vitaminas, sais minerais, coisas que... pra suplementar, né? E aí, ele fez fórmulas pra mim que eu tomo há muito tempo, né? E ele intensificou agora nesse último ano pra poder dar uma fortalecida no meu cabelo. Então, assim, eu não posso e não devo, né, falar pra vocês a fórmula, né? Eu não posso falar porque isso aqui não se aplica a todo mundo. Isso aqui é muito específico pra mim, é o que o meu organismo precisa. Mas eu sei que tem, assim, coisas muito específicas pra pele, pra cabelo e pra unha. Então, assim, eu tomo essas vitaminas, isso daí, gente, é melhor você ver com o seu médico, com a sua dermato, o que que é específico pra você. Mas eu tomo, tá? Eu tomo as minhas vitaminas todos os dias. Eu sei que tem, assim, biotina, tem vitamina A, tem vitamina E, um monte de coisas, tá? Relacionado a... a essa coisa do cabelo, pra poder fortalecer o cabelo. Então, é legal que você suplemente caso você precise, né? O que que acontece comigo? O que ele me explicou é que, porque assim, eu não como carne vermelha, então, o fato de ter uma alimentação um pouco deficiente, né, com relação ao consumo de proteínas, esse tipo de coisa, é deficiente no meu organismo. Então, tem muita coisa que eu preciso suplementar por conta dessa alimentação deficiente, digamos assim. Então, ele fez essas vitaminas específicas pra mim e desde então eu venho tomando. aí, o que que eu comecei a fazer? Parei de fazer luzes também no meu cabelo, ó, já tem... Nossa, vocês tão vendo que é raiz? Olha como tá a raiz. Eu tô deixando crescer agora e tô, assim, com a cara e com a coragem mesmo, mesmo que fique essa raiz mais escura, mas eu acho que tá natural. Vocês não acham que não tá, assim, dando muita diferença entre raiz e o restante do cabelo, né? Comecei a deixar e cada vez menos, eu acho que a última vez que eu fiz luzes no meu cabelo deve ter, sei lá, uns oito meses, eu acho. Então, depois eu não fiz mais. E as últimas vezes que eu fiz também, as duas últimas vezes, a Kelly, a minha cabeleireira, ela fez, assim, muito pouco, muito fininho, só pra dar uma iluminada aqui mais nessa parte da frente e muito menos quantidade do que eu fazia antes, sabe? Então, isso é uma coisa também que tá ajudando. E eu pretendo não fazer mais. Eu vou deixar um tempo, tipo assim, um ano, pelo menos, pra que ele fique mais escuro mesmo. Eu tô gostando dessa coisa dele mais natural agora, sabe? Aí, o que que eu comecei a fazer também? Eu vou começar a mostrar os shampoos que eu tenho usado pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Ah, deixa eu mostrar uma outra foto aqui. Aqui, gente, isso aqui também é do tempo do Mega, ó, que eu tava de Mega Hair. Fica mais bonito, assim, né? Fica um loiro, tal, mais claro. Eu acho que combina com o tom da minha pele, né? Então, assim, eu gostava bastante, assim. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Não tem coisa melhor que a libertação do Mega Hair, gente. Fora da brincadeira. Eu senti isso, tá? É, assim, ótimo quem usa e gosta, né? E se adaptou bem e tal, mas eu... Me incomodava demais. Então, o dia que eu tirei, eu senti, claro, mas hoje eu vejo a diferença, né? Você solta o cabelo e mexe no cabelo, né? É uma coisa, assim, muito mais natural mesmo. Aí, como eu falei pra vocês que o meu cabelo é muito liso e muito fino, qual que é a minha principal preocupação, né? Depois que eu tirei o Mega, qual foi? Dar volume pro cabelo. Porque o meu cabelo, gente, se eu simplesmente lavar e deixar ele quietinho, assim, sem nada, sem fazer nada, ele fica completamente escorrido de tão liso que ele é. Então, hoje, assim, eu fiz um Baby Liss só na ponta. Eu vou mostrar pra vocês também como é que eu faço. Mas, eu falei pro Alisson, que é o outro cabeleireiro que eu tenho, tem vários. Eu sou, assim, eu vou em um que eu faço luz, eu vou em outro que eu compro shampoo, eu vou em outro que eu faço hidratação e assim vamos, né? Mulher é assim mesmo, né, gente? E não tem problema nenhum, todos sabem, né? E todo mundo super tranquilo. Mas aí, eu falei, olha, eu quero um shampoo, falei pro Alisson, eu quero um shampoo pra dar volume no cabelo. Aí, ele me indicou um shampoo. Só que o que que eu faço? Eu uso, esse shampoo, é um shampoo, esse aqui, eu vou mostrar ele primeiro, ó. Esse shampoozinho da L'Oreal aqui, ó, específico pra dar volume. Ele é um shampoo mais caro, aí, o que que eu faço? Antes de usar esse aqui na primeira lavagem, eu uso um shampoo neutro, assim, de supermercado, mesmo, de dia a dia, pra poder fazer a primeira lavagem. Depois, eu uso esse. Então, deixa eu mostrar primeiro o que eu uso. Primeiro, ó, é esse aqui. Esse aqui é de supermercado, tá, gente? É o Pantene. Esse aqui de, ele é bambu, tá vendo, ó? É pra nutrição e crescimento. Então, é esse aqui. Eu gosto de shampoo assim, ó, não sei se tem alguma cabeleireira aqui, algum cabeleireiro que possa me explicar se tem alguma relação desses shampoos, assim, que são transparentes. A impressão que eu tenho é que eles são mais leves, eu não sei se isso procede. Mas, esse aqui funciona bem pra mim, porque não é um shampoo que pesa. Eu não posso já usar shampoo que pesa no cabelo, gente, porque senão, aí, é que ele fica completamente sem volume mesmo. Então, eu uso esse aqui, e aí, depois, eu uso aquele outro que eu mostrei pra vocês. Só que tem um truque. Aí, vem o primeiro truque. Isso aqui, eu, me ensinaram no Laces & Hair, lá de São Paulo. Vocês conhecem? Há muito tempo atrás que eu fui no Laces, e aí, me falaram isso. Marina, você não pode colocar o shampoo direto no couro cabeludo. Poder pode, né? Mas, pro efeito que você quer de mais volume, e pra deixar o cabelo mais soltinho, aqui na raiz, tudo mais, sem pesar, o legal é que você dilua o shampoo antes de lavar o cabelo. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, gente, eu achei também que mudou muito o meu cabelo, sabe? No tempo do Mega, que eu tava com o Mega, eu não conseguia fazer isso direito. Mas, agora, eu faço, normalmente. Então, o que que eu faço? Eu tenho esse potinho aqui, ó, que fica no meu banheiro, no box, e eu diluo o shampoo aqui. Então, assim, simples, né? Você coloca um pouquinho do shampoo aqui, coloca um pouquinho de água do chuveiro, faz assim, ó, pra ele diluir mesmo, e a hora que tiver completamente diluído, aquela aguinha, você vai e joga e ensabou a cabeça. É assim que eu faço. Tanto no primeiro, na primeira lavagem, como no segundo, depois que eu uso esse aqui, ó. São os dois shampoos que eu tô usando, tá? Esse é o da L'Oreal, chama-se Volumetry, tá? Esse verdinho da L'Oreal. Então, assim, pra mim, pro meu cabelo, eu achei que foi muito bom. Não sei se tem a ver, né, aqui fala nutrição e crescimento, mas eu tô usando ele há muito tempo já e achei que o meu cabelo tá encorpando. É isso que eu tô sentindo. E criando mais volume também. Então, eu faço dessa forma, tá? Aí, o que é que eu faço depois? Eu não uso, gente, não uso máscara, não uso condicionador no meu cabelo diariamente. Não uso. Pra mim, só o fato de lavar com shampoo já é o que eu preciso. Como eu não tô fazendo luzes mais, assim, em grande quantidade, eu sinto que o meu cabelo também não tá embaraçando tanto como embaraçava antes. Porque quando eu fazia luzes demais, gente, era uma coisa, eu não conseguia, mal conseguia pentear o cabelo. E o cabelo ficava poroso, ficava quebradiço. Vocês sabem, né? Quem faz luzes aqui e tem o cabelo, assim, mais liso, sabe que acontece isso, mais fino, né? É... O que eu tava falando? Esqueci. Ah, é! Tava falando que eu não uso máscara e condicionador todos os dias, né? Só que eu tenho uma máscara que, lógico, né? Eu deixo aqui e faço esporadicamente uma hidratação no cabelo. Mas, assim, é muito esporadicamente, gente. É tipo assim, de 15 em 15 dias. Aí, vocês vão falar, nossa, Marina, você não entende nada de cabelo, né? Você não é cabeleireiro, como é que você não hidrata seu cabelo? Gente, é o seguinte, eu acho que ninguém melhor que você mesma pra entender o seu cabelo, né? Tudo bem que tem ciência por trás disso e tudo, né? Os cabeleireiros explicam pra gente, as dermatos também. Porém, se eu colocar máscara e condicionador no meu cabelo todos os dias, o meu cabelo não fica legal. Ele não fica com o volume que eu quero e nem por estar hidratando menos o cabelo eu tenho percebido que ele está assim, poroso ou que ele não está macio. Entendem? Então, assim, é o que funciona pra mim, né? Aí, o que eu faço? Eu tenho essa máscara aqui, ó, que é uma máscara da Sebastian. Tão vendo? Ela se chama Dark Oil da Sebastian. Ela é muito boa pro, né, pro meu cabelo pelo menos foi muito boa porque ela é leve e não pesa. Então, de vez em quando eu faço uma hidratação aqui em casa mesmo. Aí, eu passo no cabelo, deixo uns 10 minutinhos assim e depois tiro só pra dar uma tratada nele, sabe? E ele é muito cheiroso, gente. Ó, teve um tempo que eu usava o shampoo dele também é muito bom. Então, eu gosto de intercalar. Então, eu uso o da Pantene sempre pra primeira lavagem e aí, depois, eu tô sem o meu shampoo desse, mas aí eu gosto de intercalar com o shampoo do Dark Oil da Sebastian com esse aqui da L'Oreal que é muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Alessandra falou assim, eu já usei esse shampoo, deixou meu cabelo duro igual o bambu. Ai, tá vendo? Então, depende muito de cada pessoa, né, gente? De cada cabelo. Com certeza. O shampoo da L'Oreal é o Volumetry. É esse aqui, ó. É esse verdinho. Eu acho que da L'Oreal verdinho assim só tem esse, tá? pra dar volume pro cabelo. Né? Aí tem gente, por exemplo, assim, né, que não precisa, realmente não precisa de volume, porque já tem o cabelo muito, né, armado, já com volume. Então, isso aqui é pro meu, o meu precisa. Né? É... O que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, é, não uso as máscaras. Aí, tem um óleo que eu gosto de mostrar também, que, como eu faço babyliss no cabelo, o Alisson, meu cabeleireiro, falou pra eu usar um óleo, assim, de proteção térmica. Pelo menos, né, já que eu não uso a máscara, ele falou, então, toda vez que você lavar o cabelo com shampoo normal, é, antes de, se você for deixar o cabelo secar naturalmente, passa logo depois da lavagem e deixa. Porque aí, quando você for fazer o babyliss, seu cabelo pelo menos tá protegido, né, por conta do, do calor do babyliss ou do secador, eventualmente, se você for usar. E aí, eu uso, tá? Não vou falar, mentira, eu não uso todo dia, tá? Mas eu uso, assim, pelo menos uma vez na semana ou duas vezes na semana eu uso, porque ele é também muito, muito cheiroso. Aí, eu faço assim, lavo o cabelo, normal, o dia que eu não vou usar o secador, mesmo assim, eu passo, que eu sei que eu vou usar o babyliss antes, o dia que eu não vou fazer nada, que eu sei que eu não vou mexer com nada no cabelo, aí eu não uso ele. Aí, eu deixo, tá, vamos ver aqui. Lenilza, perguntando novamente, vamos lá. Pergunta novamente aí, desculpa, gente, eu não tô conseguindo ler os comentários hoje, porque eu tô aqui falando sem parar e não tô conseguindo. Bom, mas aí, é, ah, eu falei L'Oreal, não é vela, tá? Esse, esse óleo aqui se chama Oil Reflections da vela, e ele é bem, bem, bem cheirosão mesmo, ele é muito bom. Aí, assim, muito pouquinho, né, só pra dar aquela protegida mesmo, é muito bom. Então, eu passo ele o dia que eu sei que eu vou usar ou secador ou babyliss, tá? A marca do óleo é vela, se chama Oil Reflections, Oil Reflections, tá? Ah, pergunta na caixinha, a Lilian tá falando aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que está lindo o cabelo assim com a raiz mais escura. Ah, tá, mas se a cartela de cores muda? Não, não muda, depende muito. Tem situações que muda sim, tá? Quando muda, pelo menos, é, gente, não gosto muito de entrar nesse assunto aqui, porque esse é um assunto tão polêmico, mas, por exemplo, quem tá, quem muda do cabelo mais escuro pra um cabelo grisalho, né, deixa, vai assumir o cabelo grisalho. Tem algumas situações que muda, tem outras situações que não muda. Então, eu não vou entrar fundo aqui nesse, nesse quesito, porque realmente é uma coisa mais aprofundada e gera polêmica. Então, mas pode mudar sim, viu, Lilian? Mostra a máscara pra eu printar. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão conseguir printar aqui, ó, Sebastian. Tá vendo? Dark Oil. Tá bom? Bom, aí, o que mais? Vou mostrar o Babyliss, né? Então, o secador, gente, normalmente eu faço assim, só o dia mesmo que tá muito frio, agora no inverno, eu acabo secando, mas assim, muito, muito por alto, porque eu não gosto muito de secar o cabelo, não. E aí, o Babyliss que eu uso é esse aqui, ó, ele é da Conair. ó, tá dando pra ver? Conair, tá? Ele é mais grosso, tão vendo, Gente, esse Babyliss aqui eu tenho, assim, faz séculos, faz muito, muito, muito tempo que eu uso. Então, por que que eu gosto dele mais grosso, assim? Pra fazer essas ondas, assim, esses cachos, assim, bem, é, muito sutis, sabe? Não gosto muito daquele cabelo, assim, muito enrolado, pra mim, eu não gosto. Mas, normalmente, eu uso esse aqui. E aí, eu faço assim, né? Depois que eu, é, tô com o cabelo seco, aí, sequinho, sequinho mesmo, aí eu reparto ele em quatro partes, e faço o Babyliss, assim, só na ponta mesmo. Qualquer dia, eu vou gravar um vídeo, pra mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Mas, assim, é, deixa eu fazer rapidinho, aqui, só na parte da frente, pra vocês verem, mais ou menos, como é a dinâmica, do Babyliss. Mas, é mais ou menos assim, ó, peraí. Coloca aqui assim, ó, passa por fora, tão vendo, ó, eu faço assim, deixo um tempinho, e solta. E do outro lado, faço a mesma coisa. Então, é bem simples, eu pego mechas, assim, mais grossas, é só mesmo pra dar um volume, pra dar uma, pra dar um desenho pro cabelo, sabe? Porque, realmente, meu cabelo é muito escorrido, então, vocês já me viram, né, com o cabelo escorrido também. Porque não é todo dia que eu faço esse Babyliss assim. Ah, o pessoal tá perguntando aqui do topete, né, o topete que eu tinha mania de fazer. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui pra aprender, pra mostrar pra vocês. Como é que eu fazia o topete? Eu tenho, vou mostrar. É porque, assim, o topete, eu usava quando eu tava com o Mega, porque aí, o cabelo pesa, né, fica aquele cabelo mais, mais volumoso na parte de baixo. Aí, eu sentia que faltava volume aqui em cima. Como eu tô agora sem o Mega, é mais fácil de criar um voluminho aqui. Mas, o topete, gente, era assim, eu pegava, tá vendo assim, ó, uma piranhazinha, pequenininha, e aí, nada mais fácil do que, é isso aqui, era isso aqui, ó, pegava uma franjinha, um tanto de cabelo aqui da frente, ó, e fazia, dava uma torcidinha aqui em cima, ó, e fazia, tipo, um volumezinho nele, assim, ó, sabe? E coloca piranha, gente, só isso. Aí, o topete era assim, ó, é assim, né, faz tempo que eu não uso topete, qualquer dia eu vou, vou voltar a usar. Mas também, o que que acontece? Como o cabelo tá muito escuro aqui em cima agora, por causa da raiz, que eu não tô, não tô fazendo luzes, eu acho que não dá uma aparência, assim, tão legal. Por isso que eu tô gostando de usar agora sim, tá? Como que eu crio esse volume? A Vivian tá perguntando. Não, esse volumezinho aqui, ó, é só você dar uma fofadinha aqui, ó, você faz, ó, puxa, vou fazer mais uma vez, ó, puxa um tanto de cabelo, daqui da frente, aí, ó, tá vendo? Aí, eu dou uma torcidinha aqui atrás, ó, e faço assim, ó, pra frente, só pra ele ficar um pouquinho mais volumoso. E aí, você vai e prende, a piranha. Só isso, gente, só isso. Tão vendo? Não é difícil, não. Bom, deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando aqui. Ah, obrigada, obrigada. Ó, Leila, Leila aqui do Face tá perguntando, roupa pra gordinha não tem? Tem! Gente, tem! Assim, o pessoal às vezes confunde um pouco, porque quem faz as fotos pro site da minha loja sou eu. Eu faço marketing da loja e tudo mais, né? Então, o pessoal acha que só tem roupa pra... Porque eu sou, eu sou mais magra, né? Mas não, gente, a gente trabalha do P ao G, algumas roupas tem GG também. inclusive eu tenho uma funcionária aqui, a Ana Cláudia, que às vezes me ajuda com algumas fotos. Ela veste G, às vezes GG, então tem algumas fotos dela no site, usando os vestidos, alguma... Acho que... É mais vestido que ela fez, só alguns conjuntos também eu peço pra ela fazer, tem dia que eu alugo ela aqui, e... ponho ela pra fazer foto. Bom, qual a minha idade? Eu tenho 41, Marília. Vou tirar, porque eu tô meio descabelada com esse topete, hein? Eu tenho 41. Não, o meu cabelo não tem queda. Não, eu não... O cabelo... É... Queda, não. Inclusive, eu achei até legal, porque quando eu fiquei grávida, eu tenho um filho de 6 anos, né? O Davi, e na gravidez, depois, né? Na amamentação, o pessoal fala que o cabelo costuma cair bastante. Mas o meu foi o contrário, que bom, né? O meu cabelo eu achei que encheu mais, é... No pós-parto, na fase que eu tava amamentando. Então, foi ótimo. Foi ótimo. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês, o corte, né? Do cabelo. Gente, teve uma época, antes do Mega Hair, que eu fui e cortei meu cabelo aqui, ó. Quase... Pra cima do ombro. Era assim, uns dois dedinhos abaixo do queixo. Aí, eu cortei o cabelo assim. Fui procurar foto, que agora eu não achei foto, pra mostrar. E aí, depois disso, eu gostei e tal, mas eu falei, ah, não, nunca mais vou cortar meu cabelo assim tão curto. E aí, coloquei o Mega, e depois do Mega, como eu tive que cortar também, porque danificou ele muito, aí eu tô na fase agora de deixar crescer. Então, assim, eu cortei, ah, eu tô cortando tipo de seis em seis meses. Só as pontinhas, pra ir tirando as pontas mais ralinhas, pra deixar ele encorpar mais, né? E crescer mais. Então, eu não tô cortando, né? Só um pouquinho. Bom, meninas, é isso. Ó, quinta-feira eu vou fazer outra live, às 19 horas, vou ficar esperando todo mundo pra nossa live Happy Hour, a gente vai tomar um vinhozinho na quinta-feira. Então, vou ficar esperando vocês, tá bom? E ficamos por aqui, tá? Me coloquem aqui nos comentários da live, né? Eu vou deixar a live salva. Coloquem pra mim aqui algumas dicas também do que vocês gostam de usar, dos produtos que vocês têm usado, que têm feito efeito, legal pra vocês. Eu quero saber, tá bom? É sempre bom a gente poder compartilhar alguma coisa, um produto diferente, um tratamento diferente, talvez que eu não tenha falado aqui, tá bom? Tá, a camisa, Thais, eu vou deixar a foto aqui por último, gente, novamente, tá? A camisa da loja é a cor verde menta e a calça Clark Off-White. Lá no site, mgideias.com.br. Certo, minha gente? Ó, muito obrigada, viu? Pela presença de todo mundo aqui hoje, pela participação de vocês, fiquem com Deus e uma boa noite. E até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijos.